Vai! Tem que acelerar pra ela andar, né? Vai cair, gente! Não caiu do rolê! Tem que tentar mais na frente! Mais na frente! Não, não anda, não. Tem que tentar mais na frente! E abre a perna, que senão ela não anda, não. Acelera agora! Ah, é porque você tá sentado atrás. Porque você tava sentado atrás. Anda aqui, senão a gasolina vai acabar. Pega a gasolina e eu disse que tem uma prática, né? Você colocou mais? Não, eu já coloquei um pouco. É nessa comida. É da comida. E aí, vai. É a minha delimô! Não aguento. Não aguenta agora.